O brasileiro não costuma trocar o certo pelo duvidoso, pelo menos quando o assunto é investimentos financeiros. Prefere o pouco garantido do que o muito incerto que implica em ganhos ou perdas. Geralmente, 90% das pessoas que pegam dinheiro, que provém do seu salário, do seu ganho, ao longo das suas vidas, acabam derretendo esse dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro para investir naquela época, talvez hoje eu não teria a empresa e o patrimônio não estaria crescendo nessa velocidade. Como fazer para investir o meu dinheiro, já que no final do mês nunca sobra muito? Eu acho que as pessoas até podem tomar decisão sozinhas, só que o risco acaba sendo um pouquinho maior, porque às vezes você não tem alguma informação privilegiada do mercado. Como aprender a investir? Como assegurar uma aposentadoria tranquila, os estudos, a segurança da família? O que fazer se você tem só um pouco por mês para investir? As respostas no Bom Para Todos, que começa agora. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, educação financeira não é mexer com cálculos, planilhas, matemática. É sim uma questão de hábitos e comportamentos. Tudo aquilo que você deseja está ligado à educação financeira. É preciso poupar primeiro e investir depois. Quais as formas mais rentáveis e como fazê-lo? O especialista responde. O primeiro passo para investir com consciência é você saber o que você quer. Eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa ou eu quero fazer a minha aposentadoria sustentável um dia. Todos esses sonhos, eles dependem de tempo. Curto prazo até um ano, médio prazo até dez anos e longo prazo acima de dez anos. Quando a gente fala de investimentos rentáveis, ele tem que se adequar ao tempo. Curto prazo, caderneta de poupança até um ano. Vou fazer uma viagem, vou guardar em dez meses, um ano, caderneta de poupança. Médio prazo, estou falando de CDB, estou falando de tesouro direto, título público. Estou falando também de fundos de investimento até dez anos. Acima de dez anos, previdência privada, previdência social que é o INSS. E ainda posso pensar em tesouro direto, títulos públicos que rendem o dobro da caderneta de poupança. Mas, alertando, sempre para algum destino, um objetivo, um sonho. Depois eu vou definir o tempo, aí eu vou adequar o tempo a este investimento. Eu queria saber qual é o valor mínimo para você começar a fazer um investimento. Bárbara, não existe valor mínimo, existe a sua vontade e a sua necessidade. Você precisa ter sonhos definindo o valor que você quer. Hoje, uma cadeira de poupança pode fazer de dez reais, quinze reais. Um título público, tesouro direto, setenta reais você já pode começar a guardar. Então, é só uma questão de você saber o porquê que você vai guardar. Valor, nem que seja um real, seja no cofrinho, mas você vai guardar. É uma questão de hábito e não simplesmente de valor. Como é que eu poderia estar guardando dinheiro para fazer investimento por todo? Porque, assim, toda hora que eu guardo alguma coisa, chega ao final de mês, surge alguma coisa que, tipo, um imprevisto. Brahma, é o seguinte, é só uma questão de você fazer reservas estratégicas junto com os seus sonhos. Imagine que você tem que ter três sonhos, o curto até um ano, o médio até dez anos e o longo acima de dez anos. Entre o curto, você pode fazer uma viagem de até doze meses, você guardar esse dinheiro, mas também guarde, pelo menos, parte desse dinheiro para curto prazo, para imprevistos. Aquelas necessidades, um canal de dente, uma viagem inesperada, é sempre importante você ter, pelo menos, três salários seus guardados, que não dependem de sonhos e sim só para imprevistos e coisas desse tipo. Uma pesquisa recente da XP Investimentos traçou o perfil, características e comportamento dos investidores brasileiros. Foram entrevistados 730 homens e mulheres em seis cidades brasileiras, na faixa dos 25 aos 65 anos de idade, com renda igual ou superior a R$ 5 mil. E o resultado aponta, o brasileiro é conservador na hora de investir. Asegurar o futuro da família, ter ganhos menores por inconstantes, medo de perder dinheiro com investimentos. Estes três pontos demonstram que o brasileiro se enquadra no perfil de quem prefere poupar a ganhar mais, porém correndo riscos. Por conta disso, a poupança encabeça a lista de investimentos com 65,3% das preferências. Em seguida, vem a Previdência Privada com 38,5% e depois os imóveis com 38%. Mercado Futuro com 3,2% e Clube de Investimentos com 2,5% são os que menos despertam o interesse da nossa população. Quando se fala sobre o futuro, onde o brasileiro pretende investir, há uma mudança de comportamento. 52,2% pensam em imóveis, 34,7% em Previdência Privada e 33,1% em poupança. De perfil claramente conservador na hora de investir, o brasileiro até pensa em diversificar seus investimentos no futuro, mas a sensação de desconhecimento e desamparo deixa muitas dúvidas. Já que existe entre nós o temor de correr riscos, qual o melhor meio de informação para aprender sobre o que fazer com o nosso dinheiro? Estudar, ler, ler livros. Eu tenho dois livros, um para empreendedor, que é o Papo Empreendedor, e um livro, terapia financeira, que é para família. É necessário se informar, é necessário fazer cursos de educação financeira para empreendedor. Tem diversos cursos de mercado para o empreendedorismo. É necessário que você invista em conhecimento. Conhecimento sempre traz resultados bons e sustentáveis. Um dos conhecimentos que você precisa ter, sem dúvida, é de estar educado financeiramente e fazer com que a sua família também venha junto, porque ninguém pode ficar educado sozinho. O provedor, principalmente, o trabalhador, que leva para casa o pão de cada dia, precisa levar também a educação financeira, porque senão ele ganha aqui muito bem às vezes, mas aqui se gasta muito bem também. Então ele não consegue reservar, poupar dinheiro. Então ele precisa trazer a família para se reeducar financeiramente. Assim ele consegue desenvolver com segurança qualquer negócio. E aí sim, estará garantindo sucesso pessoal, familiar e profissional. No próximo bloco, dois jovens arriscam, largam suas profissões e investem numa pequena metalúrgica. Graças ao fato de eu poupar e investir, eu tinha o dinheiro para entrar na sociedade, em parceria com mais alguns amigos. Então compramos essa empresa. Hoje é uma empresa muito sólida, está indo muito bem. Hoje é uma empresa muito boa.